E por outro lado, até mesmo por conta de vários nãos que as pessoas levam quando vão entregar currículo, a quantidade de pessoas que resolveu empreender aumentou aqui na região, viu? São os microempreendedores individuais que literalmente estão dando a volta por cima. João Fernando estava desempregado, começou a trabalhar na informalidade e decidiu se cadastrar no microempreendedor individual. Em menos de um mês já conseguiu um empréstimo para investir no negócio. De acordo com o crescimento que eu vi meu negócio crescendo, eu vi a necessidade de um empréstimo para começar a ampliar meu próprio negócio. A partir daí, fui orientado de novo pelo SEBRAE para procurar o Banco do Povo e recebi, consegui um empréstimo, acredito, num tempo muito rápido, que em menos de uma semana já foi conseguido esse dinheiro. No Noroeste Paulista, Catanduva se destaca como uma das cidades que registraram aumento no número de cadastros do MEI. Entre junho de 2017 e junho deste ano, foram 585. Crescimento que favorece a economia da cidade. E mais, né? Dá uma perspectiva muito boa para essas pessoas empreenderem. Então, mais do que um funcionário, um colaborador, ele começa a ter o seu próprio negócio e de forma fortalecida, de forma instruída. Na região, São José do Rio Preto se destaca com a criação de 1.939 novos cadastros em relação ao ano passado, somando 21.991 meses. Votoporanga, que no ano passado tinha 3.439 pessoas cadastradas, agora conta com 3.744. E Catanduva, com 4.507 inscritos no microempreendedor individual. Segundo esse consultor do SEBRAE, é muito importante que o cadastrado no programa passe por capacitação para ter sucesso no negócio. Nós ensinamos a fazer o plano de negócios, o modelo de negócios, fazer a gestão do seu empreendimento, como lidar com os concorrentes, como escolher bem os seus fornecedores, como apresentar o seu produto ou seu serviço. No início do ano, a Receita Federal cancelou mais de 1 milhão de CNPJs, cerca de 20% dos meios inscritos no país. Mas, ainda assim, é possível regularizar o cadastro e ficar em dia com a Receita. Ele deve procurar um SEBRAE para verificar a sua condição, verificar se ele realmente já foi cancelado ou não. Não sendo cancelado, ele tem a opção do refis, ele tem a opção do parcelamento. E aí nós sugerimos que ele vá pagando uma parcela do mês e uma parcela atrasada para não perder os benefícios previdenciários e estar de acordo com as normas.